Uma palestra voltada mais para uma formação. A técnica e assistência social Lisiane, do INSS, está aqui hoje prestando informações e capacitando nossas assistências sociais de todos os programas vinculados a essa secretaria no que se refere aos benefícios assistenciais, BPC e aposentadorias. O objetivo é estar formando essas pessoas, as assistências sociais, para estar passando maiores esclarecimentos aos nossos usuários. Como será essa nova distribuição do programa Comida na Mesa aqui na cidade de Cajazeiras? Bom, o Sopão, como de praxe, toda semana a gente está distribuindo e a semana volta à normalidade, que vai ser sempre às quartas-feiras. Então, amanhã, todas as pessoas serão beneficiadas novamente com o Sopão. Quanto ao Comida na Mesa, nós estamos retornando, já estamos com o calendário definido, então, a partir do dia 9 de julho, então, 9, 10 e 11, começa-se, retorna a distribuição das cestas básicas. O calendário já está sendo divulgado em todas as redes sociais e aí a gente pede que a população acompanhe a divulgação para saber os locais e as datas definidas já. Nós estamos aqui à frente da pasta, enquanto nossa secretária não retorna, mas assim, com muito afim, com muita responsabilidade. Obrigada.